Você sabe o que é a classificação euro e como isso pode influenciar na compra de um carro usado? Você sabe que as principais cidades italianas bloqueiam tanto a entrada como a circulação de carros velhos? Se a resposta for não para ambas as perguntas, fica até o final desse vídeo porque eu vou te explicar tudo sobre o bloqueio dos motores aqui na Itália. O bloqueio dos motores é uma iniciativa que foi criada visando a redução da poluição e a melhoria da qualidade do ar nas grandes cidades italianas, ou seja, nas metrópoles. E essa classificação é algo que impacta principalmente os carros a diesel, mas os carros a gasolina também não ficam de fora, mas eles têm uma limitação um pouquinho diferente. Até aí, beleza, iniciativa super bacana, porque quem não quer respirar um ar com mais qualidade? Mas como a gente consegue identificar quais carros poluem mais e quais carros poluem menos? Foi aí que surgiu a tabela de classificação euro. Sim, a tabela se chama euro, porque teoricamente outros países da União Europeia também têm essa mesma legislação. Agora, eu não posso falar se efetivamente isso funciona da mesma forma em outros países, porque eu não vivo lá, mas falando da realidade italiana, é realmente assim, e isso impacta sim na compra de um carro usado. Na verdade, não é só na compra, como também na venda, porque revender um carro com muitas limitações devido ao euro é bem mais complicado e o carro perde bastante valor na hora da venda. Atualmente, a tabela que nós temos vai do euro 1, que são os carros mais antigos, até o euro 6. Hoje em dia já tem 6A, 6B, 6C, que são os carros mais ecológicos, mas normalmente a nomenclatura que a gente vê é euro 6 para os carros que têm imatriculação, ou seja, que foram registrados a partir de setembro de 2015. Carros de 2015 até hoje têm a classificação euro 6, ou seja, os carros que poluem menos, em teoria, né? Os carros com matrícula a partir de janeiro de 2011 são carros euro 5, os carros com a matrícula a partir de janeiro de 2006 são euro 4, os carros com a matrícula a partir de janeiro de 2001 são euro 3, e janeiro de 1997, euro 2. Já o euro 1 são carros com matrícula a partir de janeiro de 1993. Todos os carros mais velhos do que isso, ou seja, de antes de 1993, são categorizados como euro 0, ou seja, os carros que mais consomem e os carros mais velhos. Que mais consomem não, perdão, que mais poluem. Beleza, Gi, tabelinha entendida, Mas como saber com qual carro eu posso circular e em quais cidades? Porque isso é o que mais importa pra gente. Na maioria das cidades, os carros a diesel de euro 0 a euro 3 não podem circular e tem bloqueio absoluto. Então, esses são os carros que eu te desaconselho a comprar em qualquer lugar que você more da Itália. De 0 a 3, decora bem esses números, são carros que você deve evitar ao máximo. Porque por mais que você até consiga circular sem multas ou sem ser guinchado, você vai ter muitos problemas pra revender, porque esse carro vai perder muito valor. Claro que você tem depois a possibilidade de rotamazione, que é a demolição, mas essa é a última das hipóteses de alguém que comprou um carro e pagou por ele. Em muitas cidades, está previsto pra início de 2023, ou seja, logo aí, o bloqueio total dos carros a diesel Euro 4. Então, tem que ficar bem esperto com esse Euro 4, dependendo de onde você for morar. E na maioria das cidades, o Euro 5 poderá circular até outubro de 2025. Então, tem um pouquinho de tempo pela frente. A única forma de você saber exatamente se você pode circular com carro Euro 4 ou Euro 5 em determinada cidade é olhando no site da própria Comune daquela cidade. Você vai entrar www.comune de Verona, Comune de Milano e olhar as limitações de Euro, porque como falamos, não é igual pra todas as cidades. Outra opção é você olhar nas placas que tem também pela cidade, como essa aqui que eu vou colocar pra vocês, onde tem detalhado certinho todas as limitações e quais carros não podem circular ali. Em algumas cidades é feito como um rodízio do Brasil mesmo, aquele rodízio de placa, onde você pode circular em certos horários, ou de segunda a sexta é limitado e no final de semana é livre. Mas como falamos, é algo muito específico de cada cidade. Cada Comune tem suas próprias regras. Então, vale a conferência da cidade específica onde você vai morar. Gi, eu vou morar numa cidadezinha de interior de 10 mil habitantes. Isso também vale pra essas cidades? Eu posso ter problemas? Teoricamente, não, porque isso é só pros grandes centros. Mas se você tem um carro que você usa pra se locomover, muito provavelmente você terá que ir alguma vez até a cidade, e nesse caso sim, você pode ser multado. Falo de cidades grandes como Verona, Bolonha, Venécia, Firenze, Pisa, Roma, Milano, Torino. Todas essas cidades têm sim limitações. Então é bom dar uma pesquisada, precisa ficar de olhos abertos a essas legislações. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você quer saber a minha opinião. E se eu posso te dar um conselho, eu não compraria carros abaixo de Euro 5. Compra um Euro 5 ou Euro 6, 6A, 6B, 6C, porque assim você vai ter certeza que não vai ter problemas tão cedo. Na impossibilidade, porque um carro Euro 5, Euro 6 é um carro mais novo, ou seja, mais caro, um Euro 4 também vai te atender na maioria das cidades. Se você quiser saber mais informações sobre a compra de carros usados aqui na Itália, quais são os documentos necessários, o passo a passo, desde a pesquisa do melhor carro para você, até colocar ele efetivamente no seu nome, eu vou deixar um vídeo linkado aqui nos cards, com todas essas informações super importantes, que valem tanto para carros usados, como também para carros novos. Me conta aqui nos comentários o que você acha sobre essa iniciativa de classificação do Euro, se você acha que isso pode ser eficaz sim na redução da poluição ou não, quero saber muito a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, não vá embora sem deixar o seu joinha e se inscreve aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque temos muito conteúdo sobre a vida aqui na Itália. Noite, saluti, amo qui, um bacio e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho